Música Senhoras e deputadas, muito bom dia, muito bom dia, senhores deputados. Havendo quoro regimental, dou início a mais uma reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E os senhores deputados receberam em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 16ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à terceira sessão legislativa em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concorrem, como se encontra, aprovado. Senhores, vamos à pauta. Vamos então... Vamos então, senhores deputados, senhores deputados. A discussão e votação do parecer da proposta de emenda à Constituição, de número 002.0, barra 2021, de autoria do Governo do Estado, que altera os artigos 123 e 136 da Constituição do Estado e estabelece outras providências. O relatório já li na semana passada, na reunião da semana passada, entendo que dispenso novamente a leitura. E, no entanto, após a leitura do relatório e voto, concedi vistas coletivas a todos os senhores deputados. Vou perguntar como se manifestam cada um dos seus deputados. Quem deseja se manifestar com a apresentação de voto visto ou não, que se apresente. Deputado, senhor presidente, por gentileza. Devolvo sem manifestação, senhor presidente. Deputado Silvio Dreb, devolvo sem manifestação. Da mesma forma, senhor presidente. Deputada Marlene, devolvo sem manifestação. Sem manifestação, senhor presidente. Deputada Ana Campagnolo, seja bem-vindo à vossa excelência. Também devolvo sem manifestação. Deputado Geri, sem manifestação. Deputado Geri, sem manifestação. Deputado Geri, sem manifestação. Deputado Amaralhães, sem manifestação. Deputado Silvio Dreb, sem manifestação. Deputado Luciano Caminati. Também sem manifestação, presidente. Como se manifesta o deputado Bruno Souza. Presidente, eu tenho um requerimento de diligência e gostaria muito que fosse apreciado antes do voto, já que esse é um projeto que despertou muita preocupação em muitos órgãos, principalmente a rede de controle dos gastos públicos de Santa Catarina, Ministério Público, MPTC, Controladoria Geral do Estado, Controladoria Geral da União. Despertou aqui muita preocupação. E, por isso, eu peço uma diligência para que a gente possa votar com mais segurança, que, afinal de contas, trata-se da Constituição de todos os catarinenses. Também presente o deputado Sargento Lima. Como se manifesta a vossa excelência quanto a PEC 002, que foi concedido visto coletivo? Sem manifestação, presidente. Faz devolução sem manifestação. Deputado Bruno, no meu entendimento, nós vamos fazer a discussão e votação do requerimento de vossa excelência, mas, no meu entendimento e regimentalmente, o requerimento de vossa excelência teve que ser apresentado antes da leitura do voto. Nós já estamos na fase da discussão e votação do voto do relator. Mas, em homenagem à vossa excelência, vou colocar em discussão e votação o seu requerimento de diligência. O deputado Bruno Souza faz o requerimento de diligência à proposta de venda da Constituição de número 002.0-2021, que altera os artigos 103 e 136 da Constituição do Estado, estabelece outras providências. O autor da matéria é o Governo do Estado. E, Sua Excelência, faz um arrasoado e solicita que seja baixado em diligência a Controladoria Geral da União, a Controladoria Geral do Estado, Ministério Público de Contas de Santa Catarina, Ministério Público de Santa Catarina e Tribunal de Contas de Santa Catarina. Então, são esses pedidos de diligência, requerimentos de diligência ao deputado Bruno Souza. Vou colocar em discussão. Em discussão. Eu só gostaria de defender essa diligência, presidente, se possível. Presidente, sargento Lima, depois. Sim, está escrito deputado, sargento, deputado Bruno Souza. Como eu falei aos senhores deputados, esse projeto despertou diversas preocupações. Existem diversas notas emitidas por diversos desses órgãos. Então, é importante que a gente possa ter a manifestação desses órgãos. Isso é uma PEC, é uma proposta de emenda à Constituição. Não há essas... Uma Constituição é algo que deveria ser mudado com muito cuidado, com muito zelo, sem assodamento, sem pressa. Por isso que me parece muito oportuno que esses órgãos que manifestaram, através de notas públicas, a sua preocupação, possam nos subsidiar com mais elementos, para que a gente possa aqui tomar a nossa decisão. E eu não vejo nenhum problema em aumentar o grau de transparência e comunicação com a sociedade através de uma diligência. Por isso, eu peço voto nessa diligência, para que a gente possa, como eu falei, apreciar com mais cuidado, afinal, é uma proposta de emenda à Constituição de todos os catarinenses. Deputado Sra. Doutor Lima, com a palavra. Seguindo a esteira do Bruno ali, presidente, é importantíssimo mesmo o diligenciamento. Isso não atrapalha em nada, em questão de... Tão logo ela responde o diligenciamento, a gente já consegue trabalhar com ela, e dando essa importância, a transparência da coisa mesmo. Eu tinha um voto visto semelhante, para o bem próximo disso, mas o diligenciamento ali, eu acho uma alternativa mais inteligente. Peço aos outros deputados que também acompanhem esse voto pelo diligenciamento dessa matéria. Deputado Silvio Drev, com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, O meu posicionamento diverge das manifestações do deputado Bruno, deputado Sargento Lima, quem respeito muito os nobres colegas deputados. No entanto, essa PEC traz um benefício extraordinário no que diz respeito aos municípios catarinenses. Hoje nós temos uma burocracia que, para realizar um convênio, muitas vezes, dois anos é insuficiente e às vezes não acontece. O governador tem que assinar um convênio cinco vezes para poder transferir recursos para os municípios, é uma coisa inaceitável nos dias de hoje. Então ela vem para beneficiar principalmente a população catarinense. porque os benefícios, ou seja, as demandas, elas estão nos municípios. É onde o cidadão procura o prefeito, procura o vereador, procura, enfim, a equipe da prefeitura para resolver seus problemas, seja na saúde, na educação, no sistema viário, na iluminação pública, nas creches, enfim, todos os serviços públicos são solicitados para os municípios. E nós estamos diante de uma pandemia que vem há mais de um ano, obviamente, que aumentou as demandas para a população catarinense em nossos municípios. e se o governo do Estado está disponibilizando recursos para os municípios para facilitar, para atender a população em todas as suas demandas, principalmente, eu repito, nesta fase de pandemia, é uma solução que vem colaborar com a população catarinense. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que nós temos uma lei desde 2017 que já permite a transferência de recursos não tributáveis para os fundos, para entidades, e que, de algum modo, já se realizou alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, é necessário esta regulamentação através da PEC, porque, senão, nós vamos ser questionados. O governo do Estado, o Estado de Santa Catarina será questionado junto aos órgãos de controle, seja o Tribunal de Contas, seja o Ministério Público, seja o Tribunal de Contas da União. Então, penso e estou muito convicto de que esta PEC deve tramitar normalmente, senhor presidente, eu acho que nós tivemos a oportunidade de avaliar, pedimos vista, recebemos essa concessão, então, por isso, eu vou divergir e a minha posição é para dar andamento à aprovação da PEC nesta comissão no dia de hoje, senhor presidente. Senhores deputados, continue a discussão. Deputada Marlene Frenge. Senhor presidente, demais colegas, eu, na esteira do que falou o deputado Silvio, também concordo com a aprovação dessa importante PEC e gostaria, além do que o deputado Silvio já falou, também reforçar que nós já temos hoje essa modalidade funcionando com as emendas impositivas e tem funcionado muito bem e as prefeituras não vão deixar de prestar contas, muito pelo contrário, vão prestar contas para o Tribunal de Contas, como já fazem, mas, hoje, a estrutura do Estado não suporta, o Estado não tem condições de analisar os projetos que os prefeitos apresentam, que eles encaminham os projetos para o Estado, o Estado analisa, manda de volta, um projeto vai e volta 50 vezes pela falta de condições da estrutura do governo em analisar os projetos, então, do Estado, aliás, de analisar os projetos. Então, eu entendo que é muito importante porque os municípios não podem esperar, os municípios têm ações emergenciais a serem realizadas e a burocracia emperra. Então, acho que é extremamente importante que nós aprovemos essa PEC aqui hoje em benefício de todos os municípios de Santa Catarina. Continua a discussão, senhor deputado. Presidente. Pelo deputado, sargento Lima. Não é, de verdade, não é isso que atrasa o pagamento, essa pactuação de convênio é atrasada por outros motivos. O próprio governo deveria se estruturar melhor para poder dar agilidade a esse processo. e ninguém está falando aqui, eu sou municipalista, sou a favor do município, como todos os deputados aqui dentro são, e a gente não está votando contra ela aqui, é pelo diligenciamento, é justamente para trazer mais transparência e uma possibilidade de uma fiscalização melhor dos recursos que são enviados aos municípios, ponto. Ninguém está falando aqui que é contra o projeto e que se ele não for votado hoje aqui, a gente vai estar prejudicando amanhã algum município, de forma alguma. não pode se criar essa ideia aqui dentro aqui. Se existe algum problema de atraso ou se existe algum problema de que existe um retardo de tempo para chegar o convênio até o município, é por falta de estruturação do próprio governo. Então, o diligenciamento, para mim, é um entendimento que deveria ser abraçado pelos outros aqui, porque a gente vai conseguir dar maior transparência e ter uma resposta de quem realmente fiscaliza o destino desses recursos. Presidente, Presidente. Ainda pela ordem do deputado Bruno Souza. Eu também, corroborando com as palavras do Sargento Lima, eu ouvindo meus colegas aqui, eu tenho a impressão de que eu estou pedindo a rejeição do projeto. Não é pela rejeição do projeto, coisa alguma, é pela transparência. É por mais transparência, apenas isso. Não é um voto para rejeitar o projeto e, aliás, não é nem isso que está em discussão agora. Não vai ter o momento oportuno para discutir o voto e aprovação ou não do projeto que nós estamos pedindo aqui a transparência. Afinal de contas, eu tenho em minhas mãos aqui a nota da Rede de Controle de Gestão Pública de Santa Catarina alertando a Assembleia Legislativa dos riscos potenciais e prejuízos envolvidos na aprovação dessa PEC. E alertaram isso, assinam essa nota a Controladoria Geral da União, o Ministério Público de Contas, o Ministério Público do Estado, Polícia Civil, Polícia Federal, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, Agência Nacional de Transportes, Aquaviário, Conselho Regional de Administração, Conselho Regional de Contabilidade e Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. Nossa, tanta gente assim alertando, será que a gente não pode ter um pouquinho de prudência, ouvir, conversar com a sociedade, dialogar? Isso não desperta a preocupação de ninguém com tantas entidades aqui manifestando a sua preocupação? Me parece prudente nós consultarmos e entendermos quais são os pontos, o que nós podemos ouvir dessas entidades. Quem sabe a gente tenha algum ponto que nós não tenhamos considerado aqui. novamente, não está em discussão aqui a aprovação ou não do projeto, é uma diligência só. Senhores deputados, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o requerimento do deputado Bruno Souza, que é pelo diligenciamento da matéria. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Rejeitado o requerimento do deputado Bruno. Em votação, em votação, o parecer do relator deputado Marcos Vieira, que é pela aprovação da proposta de emenda à Constituição de número 002.0 barra 2021. Presidente. Presidente. Pois não? Presidente. Deputado. Sargento Bruno. A deputada Sargento Luciana. A deputada Luciana Caminato lhe deu a palavra? Pois não? Desculpe. Eu não olhei para você. Vossa Excelência. Tá. Então, quero cumprimentá-la, presidente, nobres colegas, deputados e deputada. Eu quero primeiro fazer uma menção ao APEC 002 de 2021, que é uma APEC nova para nós. Essa APEC traz duas questões. Eu sintetizo em duas questões preliminarmente. Uma em relação à transferência especial, que não exige mais convênios. Eu tenho a avaliação de que isso é positivo. Nós estamos com uma arrecadação maior neste ano, arrecadação recorde. As prefeituras precisando de investimentos e, no entanto, as burocracias dificultam. Acho que a APEC, nesse aspecto, ela não vai impedir que um tribunal de contas, por exemplo, fiscalize a não execução adequada do programa. Nesse aspecto, eu quero dizer que entendo que é positivo. Mas quero também mencionar e aqui me certificar com o relator da matéria, na CCJ, teve uma emenda substitutiva que foi acolhida e que altera exatamente o tratamento tributário diferenciado. O que foi aprovado na Constituição de Justiça está sendo discutido para ser aprovado ou não aqui na final. Exatamente, que é o tratamento tributário diferenciado. Eu quero fazer uma reflexão sobre isso. O tratamento tributário diferenciado, deputada Luciana, será por lei, autorização legislativa. Sim, mas nós já temos no artigo 136 da Constituição a previsão na linha C do inciso VI, redução escalonada ou eliminação de tributos através de leis ou convênios. A minha questão aqui vai no seguinte sentido. Nós temos aumentado a cada ano os incentivos fiscais, inclusive com discussões aqui na Comissão de Finanças. Me lembro do ano de 2019, deputado Marcos, que nós fizemos uma série de conversas transparentes, abertas, com todos os setores que têm, sim, a sua legitimidade, em função da guerra fiscal que existe entre o Estado e outro. Eu não vou aqui trazer os detalhes desses debates todos, porque nós os conhecemos. Setor metal mecânico, setor madeireiro, setor, enfim, todos os setores. E nós temos uma previsão, inclusive, de aumento significativa dos incentivos fiscais para esse ano. Mais de 120% de aumento. Eu acho muito adequado quando a Fazenda busca, através do seu PL original, garantir que se preste contas disso, porque, afinal de contas, são recursos públicos que estão deixando de entrar nos cofres públicos. Então, resumindo esse aspecto, eu diria que é justo, na minha avaliação, e eu quero concordar com o PL, com a PEC original, é justo, no meu entendimento, que os setores beneficiados, diferentes de outros que não foram beneficiados, que esses setores que recebem incentivos fiscais, eles também prestem contas ao Estado do ponto de vista da geração de empregos, do ponto de vista da manutenção da cadeia produtiva a qual eles pertencem e foram beneficiados. Isso por quê? Porque quando você tem uma grande indústria que quer se instalar no Estado, nós vivemos isso no Rio Grande do Sul, recentemente, na Bahia, o Estado abre e concede incentivos fiscais. Quando não é mais atrativo para um setor, vai embora, e o que fica? E o que fica? Não fica emprego, não fica mais nada. Então, eu acho que é fundamental fazer essa reflexão, relator, eu respeito a sua posição, mas eu entendo que nós precisamos, sim, garantir os incentivos, mas com a devida prestação de contas desses incentivos. E acho que aqui retrocede nesse sentido, na medida em que se acolheu a emenda na CCJ, retirando esse aspecto. gostaria de fazer essa menção, presidente. Vamos lá, deputada Luciana Carminati. Vossa Excelência tem razão em parte, e vou aqui dar o devido esclarecimento. Quando, da discussão e votação de diversos projetos de lei, tratando da concessão ou não de benefícios fiscais em 2019, esta comissão entendeu que nós devêssemos colocar prazo de vigência em todos os benefícios concedidos. Qual é o motivo principal? Periodicamente, a Assembleia receber os relatórios e verificar da pertinência ou não da continuidade da concessão desse benefício. Se a empresa cumpriu com a geração de emprego, se a empresa cumpriu, se o setor cumpriu com a geração de emprego, se o setor cumpriu com o aumento de impostos, com o aumento de capacidade, enfim. O que acontece é que no ano seguinte, 2020, o governo mandou também para cá diversos projetos, retirando esse prazo de vigência da concessão de benefícios e esta casa entendeu que a Secretaria da Fazenda estava com razão. Foi contrário a uma decisão nossa de 2019. Eu continuo entendendo de que concedido o benefício fiscal, ele tem que ser concedido com tempo determinado. Não há de perpétuo. Com tempo, por quê? Porque a Assembleia tem que tomar conhecimento daquilo que está se fazendo. Tem que tomar conhecimento se está gerando emprego, se está gerando renda, se está gerando mais imposto ou não, se aumentou o parque para abrir ou não. Esse era o meu entendimento, foi o entendimento da Comissão de Finanças na legislatura a LER 2019, mas infelizmente em 2020 foi retirado a maioria desses prazos. Foi bem. O que acontece, V. Exª deve estar se equivocando um pouquinho, quanto ao tratamento tributário diferenciado, o que quis nessa PEC aqui, é a Secretaria da Fazenda colocar que o tratamento tributário diferenciado deveria ser concedido por decreto. O acordo feito foi reterar a autorização do decreto e voltar a ser por concessão legislativa. É o que está no relatório final. Perfeito? Por quê? Porque se desse a prerrogativa de fazer por decreto, o Poder Executivo estaria usurpando competência da Assembleia Legislativa. Então, nós resgatamos a competência da Assembleia de conceder o benefício fiscal por lei. Então, todo benefício fiscal acordado no CONFAS tem que aportar nesta Casa por lei. E aí, sim, só vai passar a vigília depois do aprovado o projeto de lei. e sancionado. Vossa senhora está satisfeita? senhor presidente. Pela ordem, deputada Marlene. Isso significa que o senhor acatou a emenda do deputado Milton Robos que traz essa previsão. Sim. Ah, então está bom. Ok. Ok. A PEC chegou na Casa solicitando autorização para que os tratamentos tributários diferenciados fossem concedidos por decreto. Está sendo cancelado. Perfeito? É por lei. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação deputado Bruno Souza. Eu tenho um voto de vistas. Não, o senhor não tem voto de vista. Tenho, tenho sim. Eu fiz um requerimento de diligência e agora eu tenho voto de vista. Deputado Bruno, nós já encerramos a discussão, deputado Bruno. Nós encerramos a discussão. Não, encerramos nada. Eu tenho um voto de vistas. O senhor mesmo orientou dessa forma, que quando tivesse uma diligência fizesse um requerimento de diligência... Por gentileza, deputado Bruno, o senhor pode ler o seu voto de vista. Por gentileza. Muito obrigado. Mas, deputado Bruno, Vossa Excelência, quando do início da leitura da emenda de coisas, a Vossa Excelência tem que apresentar o voto de vista. A Excelência tem que... É regimental. É regimental. Vossa Excelência apresentou um requerimento extemporâneo. Por quê? Porque na semana passada nós fizemos o acordo discussão e votação. Aí Vossa Excelência vem com o requerimento de diligência. Não logrou êxito, diz que tem um voto de vista. Vossa Excelência tem que apresentar os dois quando do início da discussão. Mas, Vossa Excelência, o padre, o seu voto de vista. Por gentileza. Antes, eu quero fazer uma questão de ordem e vou dar uma sugestão aqui para a Vossa Excelência. Então, que Vossa Excelência, por favor, coloque por escrito como o senhor gostaria que nós procedêssemos. Porque nós consultamos a sua assessoria, nós consultamos a assessoria da casa, nós consultamos todos. E todos dizem para a gente, fale com o deputado Marcos Vieira. Então, eu peço para o senhor, por favor... A consulta feita a minha assessoria não é essa que o senhor está dizendo. Exatamente essa. Eu peço que o senhor, então, por favor, possa pôr por escrito como que é para... O senhor leia o regimento da casa, deputado. Olha, o senhor... O senhor leia o regimento da casa, por gentileza. Cada dia a gente tem uma interpretação diferente. não é interpretação diferente, deputado Bruno. Por gentileza, não deturbe, deputado Bruno. Mas, Vossa Excelência, tem todo o termo necessário para ler o seu voto de vista. Farei, farei porque o que está sendo feito hoje aqui é um assodamento. Tem 12 entidades, e é importante que quem nos assiste tenha isso em mente. 12 entidades que compõem a rede de controle da gestão pública de Santa Catarina manifestaram sua preocupação. Eu pedi para que elas fossem ouvidas. Foi rejeitado esse pedido para que elas fossem ouvidas. Eu lamento muito, porque, afinal de contas, são 12 entidades, não é uma ou duas entidades. Nós não quisemos nem ouvi-las. A Constituição americana tem 232 anos e 27 emendas. Nós aqui aprovamos uma emenda em duas semanas, se for necessário. Isso me parece muito, muito perigoso. Não há pressa alguma de resolver tudo em nenhuma semana. O problema é que, ao que parece, já existia. Então, eu vou fazer um voto de vistas com as manifestações dessas entidades, vou resgatar tudo o que foi dito, porque me parece muito perigoso nós aprovarmos dessa forma, de maneira assodada, sem ouvir as entidades, sem estudar a fundo o projeto. Tanto que a discussão pretérito, antes da minha fala, justamente haviam ainda deputados aqui tirando dúvidas em plenário porque não sabiam se a emenda na CJ tinha sido acolhida ou não. Então, nós estamos lidando com pressa, uma pressa desnecessária. Não é assim como a Casa Legislativa deve agir. Eu vou direto ao voto. A primeira alteração proposta tem por escopo que transferências voluntárias do Estado aos municípios sejam consideradas como transferências especiais para dispensá-las da celebração de convênio ou de ato com gênero, efetuando as transferências segundo exposição de motivos diretamente em conta bancária aberta pelo município, exclusivamente para essa finalidade. Noto de plano que a proposta é temerária e tende a dificultar o controle da distribuição dos recursos públicos, já que dispensa o instrumento e confere critério para as transferências. Nesse sentido, a consulta realizada por este deputado, a nossa própria consultoria legislativa, da Assembleia Legislativa fez apontamentos quanto aos problemas da proposta. Agora eu leio o que diz a nossa própria assessoria legislativa da Assembleia da Casa, composta por efetivos da Casa da Assembleia Legislativa. Em que pede o Poder Executivo alegar que esta é uma forma de desbunocratizar o referido processo de transferência dos municípios, conforme previsão da futura lei que regulamentará o dispositivo, esta consultoria, a consultoria da Assembleia Legislativa, reitera seu entendimento a respeito dessas transferências voluntárias especiais quanto a análise da PEC 001-2020, uma PEC anterior. Diz a Soia, sobretudo, quando o princípio da universalidade do orçamento público, a fragilização do processo de controle do orçamento público e fiscalização, pois se afasta dos contribuintes e do público em geral o conhecimento da atividade da política financeira e a equidade de tratamento a ser dada aos municípios do Estado quanto à destinação das verbas sem a devida pública orçamentária. Ainda, a almejada desburocratização do sistema de repasse de recursos do Estado por meio das transferências especiais dos municípios sem a previsão de limitação e sem a identificação de sua destinação na programação orçamentária tem o potencial de ampliar desigualdades regionais e sociais ao invés de reduzir conforme o princípio e o princípio do princípio federativo disposto no artigo terceiro da Constituição Federal afetando potencialmente o modelo oposto que tange ao equilíbrio da distribuição dos recursos públicos essa é a nossa própria assessoria mostrando a sua preocupação com a proposta também partilha desse mesmo entendimento a consultoria legislativa da Câmara dos Deputados do Congresso Federal No contexto da federação transferências sem critérios universais que refletem a situação fiscal e a situação social de cada ente afetam a noção de autonomia o que pode fazer por exemplo com que o município com que município em melhores condições receba de forma discricionária sem que se possa verificar a finalidade específica mais recursos do que outro em pior situação a omissão da finalidade e objeto da programação da emenda agrava essa situação porque impede que se conheça a destinação e a área de política pública ou se exercem papel concentrador aumentando as desigualdades no caso das transferências especiais não há como estabelecer comparações entre recursos transferidos e os respectivos indicadores populacionais que é a função redistributiva do Estado as transferências especiais portanto alteram o equilíbrio do pacto federativo na medida que acarretam as transferências de recursos federais para o custeio de atribuições que são de competência exclusiva dos entes subnacionais sem previsão de fiscalização pelo órgão auxiliar do controle externo da União diante exposto verifica-se que as transferências especiais no artigo 166-A devem ser interpretadas como uma exceção à regra geral do conjunto de normas jurídicas que disciplinam as transferências voluntárias da União das quais se exige ordinariamente programação específica além de obediências exigências e cautelas relativas a sua programação acompanhada e fiscalização isso aqui também é o Congresso Nacional mostrando sua preocupação a consultoria daquele poder as transferências voluntárias visam promover a execução de um objeto de interesse público assim estabelece uma parcela uma parceria onde o Estado custeia as despesas relacionadas ao objeto e ao município beneficiário e o município beneficiário responsabiliza-se pela execução desse objeto os convênios por sua vez são atos formais que visam dar segurança jurídica à execuibilidade da finalidade pública que ensejou a transferência ou seja é o convênio que dá essa segurança jurídica para que o contrato seja realmente executado auxiliando na fiscalização por parte dos órgãos de controle sem definição de critérios objetivos e claros a transferência perde a razão de ser há de se destacar também que como efeito secundário da medida o executivo poderá eximir-se das exigências do artigo 25 da lei de responsabilidade fiscal já que transferências voluntárias serão convertidas em transferências especiais que não dependem de tais requisitos do cumprimento de tais requisitos ou seja uma forma também de passar a margem da lei de responsabilidade fiscal que no seu segundo parágrafo da LRF destaca-se no segundo parágrafo destaca-se faz menção à necessidade de cumprimento à finalidade pactuada artigo 25 parágrafo segundo é vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada bom tendo em vista o referido do dispositivo questiona-se como seria possível a verificação do cumprimento das finalidades sem a existência de convênio ou instrumento congênero não se ignora a possibilidade de criação de algum método mais moderno e ágil e que ainda resguarde a transparência e segurança necessária aos controles de conta contudo não foi apresentado tal possibilidade nós estamos apenas facilitando estamos apenas criando uma modalidade de facilitação como foi chamado aqui de desburocratização mas não foi apresentado nenhuma forma com que o contribuinte o pagador de impostos terá mais segurança com que esse gasto seja bem executado não foi apresentado nada disso a gente pode modernizar o sistema mas não está na proposta esse contrapeso esse contraponto essa medida e aumento também na segurança do gasto destaca-se inclusive que a criação de novo sistema que seria pioneiro no estado de Santa Catarina isso não existe nenhum estado é invencionista nosso aqui somente seria possível um amplo debate entre entidades representantes de prefeituras e evidentemente com os órgãos de controle de contas como aqueles integrantes da rede de controle de ação pública de Santa Catarina sendo temerária a aprovação da proposta tão incerta quanto a presente senhores a gente não tem certeza do que nós estamos aprovando não temos certeza tanto que despertou tanta preocupação da sociedade assim considerar transferências voluntárias como transferências especiais buscando uma mudança considerável no sistema de transferências voluntárias sem as devidas cautelas tenderá a dificultar o controle das contas e desvirtuar os critérios finalísticos da transferência o que deveria ser uma transferência para a construção de uma fidelidade pública passará a ser uma alocação pública de recursos apenas isso já quanto a segunda alteração proposta trata-se da constitucionalização de questões relativas a tratamento tributário diferenciados em primeiro lugar a proposta inclui na constituição no dispositivo que trata de incrementar o desenvolvimento econômico a consecução de tratamento tributário diferenciado por lei específica com detalhamento do objeto dos valores e das metas nos termos da subemenda apresentada pelo deputado José Mildon Chefe bom nesse eu vou a parte de tratamento direto já foi bem comentada aqui eu vou me ater a parte assim a parte da nossas do que nós estamos tentando fazer em relação às nossas transferências especiais assim a definição da da perdão outro sim atentando aos potenciais riscos e prejuízos a rede de controle da gestão pública de Santa Catarina grupo construído em 2019 com espaço colegiado permanente composto por órgãos e entidades de controle que atuam perante a administração pública federal estadual e municipal emitiu nota técnica recomendando fortemente a não aprovação da proposta com a fundamentação a seguir resumida essa rede construída de diversos 12 entidades recomendou a não aprovação por conta do assodamento e das preocupações seguintes um a transferência de recursos da forma especial trata-se de modalidade exceptiva restrita as emendas impositivas individuais é a exceção nós estamos fazendo da exceção a regra dois as transferências voluntárias possuem regramentos próprios quais sejam lei federal 14.133.2021 lei federal número 13019.2014 decreto estadual 127.2011 e decreto estadual 1196.2017 três a obtenção de informações a respeito das transferências especiais efetuadas e sua respectiva aplicação pelo ente beneficiado é extremamente difícil em âmbito estadual quatro a medida proposta pode representar retrocesso no controle de recursos públicos fragilizando o combate a fraude e a corrupção por dispensar etapas essenciais e não disponibilizar instrumentos imprescindíveis à fiscalização desses recursos obstacularizando a transferência a transparência e controle social não sou eu que estou falando disso isso é a rede de controle da gestão pública de santa catarina cinco as alterações propostas pelo artigo 12 terceiro da PEC 002 2021 podem ainda caracterizar a desfiguração da natureza jurídica de recursos essencialmente tributários seis cabe a lei complementar nacional estabelecer normas gerais de direito tributário inclusive a definição em tributos suas espécies não sendo portanto competente o legislador estadual nessa interferência conforme termina a constituição federal de 88 artigo 146 e artigo 24 7 há pelo menos 15 anos se tenta modificar a natureza de recursos essencialmente tributários para não tributários em santa catarina com reprovação expressa tanto do tribunal de justiça quanto do tribunal de contas de santa catarina 8 com a manutenção da alteração sugerida de conversão de recursos tributários em não tributários a situação a carreteria diminuição nas aplicações constitucionais em saúde e educação bem como nos repassos poderes e órgãos estaduais não sou eu que estou falando isso novamente é a rede de controle e nove por último a tramitação da matéria tem se dado em excessiva velocidade sem que tenha ocorrido discussões mais aprofundadas com a sociedade com os órgãos públicos e eu me vejo obrigado a concordar especialmente com esse ponto nós estamos mudando a constituição todos os catarinenses e nenhuma única audiência pública foi feita nenhuma única audiência pública nenhuma diligência foi feita nós mudamos a constituição aqui com uma facilidade muito preocupante quem nos assiste precisa entender isso nós não fizemos uma audiência pública uma diligência nada estamos mudando isso aqui com uma facilidade como se a constituição fosse um documento um documento que pode ser mudado a qualquer momento que não precise de perenidade a natureza jurídica de uma constituição é que ela seja justamente rígida que ela seja mudada com dificuldade nós estamos pervertendo essa natureza jurídica da constituição pelas razões acima com fundamento no artigo 144 parágrafo 2 em conjunto com o artigo 73 ambos do regimento interno dessa casa legislativa eu voto contrário à proposta de emenda à constituição 0002-2021 no âmbito dessa comissão de finanças e tributação que aliás também atendendo a recomendação da nossa própria assessoria e consultoria legislativa da assembleia legislativa esse é meu voto de vista deputado Bruno solicito a vossa excelência que repita para todos nós deputados quais os órgãos de controle que são contra a proposta de emenda à constituição por gentileza a excelência ali enumerou uma série deles polícia civil polícia federal pode relacionar todos eles para mim outra vez por gentileza instituições que compõem meu microfone está instituições que compõem a rede de controle de santa catarina você pode você pode eu tenho mãos aqui Bruno deputado sargento livre estou falando deputado Bruno você pode citar estou citando aqui deputado controladoria geral da união ministério público de contas ministério público do estado polícia civil polícia federal tribunal de contas da união tribunal de contas do estado agência nacional de transporte aquaviários conselho regional de administração conselho regional de contabilidade e secretaria de gestão do ministério da economia deputado Bruno senhoras deputadas senhores deputados todos esses órgãos que o deputado Bruno citou fiz questão de pesquisar no processo da PEC não consta nenhuma manifestação desses órgãos aqui acostados ao processo e ademais também no voto no voto vista do deputado Bruno também não está anexado nenhuma manifestação desses órgãos e nem tampouco o deputado Bruno faz menção no seu voto visto justamente por isso do diligenciamento presidente então senhoras e senhores nós vamos deliberar por aquilo que consta do projeto de emenda à constituição nós não podemos deliberar sobre aquilo que não consta do processo senhor deputado encerrada a discussão coloco em votação o parecer e o voto do que é pela aprovação da PEC eu estou discutindo ainda presidente eu levantei a mão já está encerrada já está encerrada deputado sargento Lima senhor presidente eu peço eu peço ver na vossa excelência que nós possamos ter serenidade e que esta reunião seja transcorrida com muita responsabilidade vossa excelência tem tido todo o tempo possível hoje aqui na PEC vossa excelência já se manifestou três vezes quatro vezes então nós temos uma hora que temos que tocar o projeto quanto a sua necessidade presidente deputado sargento Lima vou pedir a vossa excelência vossa excelência se quiser uma hora nós vamos ficar uma hora discutindo mas por favor não peça mais a palavra porque aí eu vou entender que vossa excelência está querendo tumultuar a reunião mas vossa excelência com a palavra por gentileza todo o tempo possível nós estamos dando carta branca aqui para o governo passar ao largo com o executivo deixar de observar inclusive a lei de responsabilidade fiscal nós estamos aqui deixando de lado de ouvir como que o deputado Bruno ia antecipar o que que essas instituições o que que o tribunal de conta sem dizer o que que a polícia civil tem para dizer o que que a polícia federal se não foi diligenciado Jesus Cristo obviamente que não tem no processo por isso do pedido do requerimento dele de diligenciamento simplesmente isso ou só eu estou conseguindo enxergar isso está encerrado senhor presidente Adana Campanhoro com a palavra por gentileza senhor presidente apenas para que eu consiga compreender melhor até estou inclinada a votar favorável à PEC mas pelo que eu entendi o deputado Bruno tem uma lista de entidades que são contrárias como ele tem essa lista foram manifestações extra extra a autos de tramitação do projeto por isso ele está requerendo que sejam diligenciados para que haja uma manifestação oficial não senhora o diligenciamento eu solicito aqui a assessoria que dê o diligenciamento realmente não estou entendendo senhor presidente até gostaria de votar favorável à PEC só preciso vou mostrar para vossa excelência deputada Adana Campanhoro senhoras deputadas da mesma forma como o deputado Bruno não citou nenhuma entidade no voto vista também também ele não cita que são contrários ele só cita que o diligenciamento deva ser feito para aqueles órgãos mas não cita que são contrários ele cita que são contrários deputado Bruno eu estou com a palavra para o jeito dele deputado Bruno ele cita que são contrários verbalmente mas não anexou nenhum documento perfeito? sim eu posso mais uma posso ele deve ter recebido talvez um telefonema desses órgãos algo assim extraoficial e ele tentou oficializar através do pedido de diligência que nós negamos é isso? exatamente isso se ele tem essas informações ele poderia ter dito pelo menos no projeto de voto vista ou do requerimento que ele tem essas informações mas não os disse não escreveu e nem anexou qualquer documento certo nós podemos perguntar a ele se ele tem essas provas dessas negativas seja por e-mail pode questão de ordem presidente deputado Bruno vassaleiros com a palavra isso é um absurdo está no meu voto claramente vista fazendo menção a essa nota pública publicada por essas entidades obviamente não há manifestação do projeto porque nunca foi diligenciado em nenhum momento esse projeto foi diligenciado a nenhum desses órgãos há uma manifestação pública do Ministério Público também desses órgãos da rede de controle há uma manifestação pública isso é um absurdo dizer que não existe isso é logicamente não está apensado a tramitação do projeto porque não foi diligenciado e sim o deputado Marcos Vieira não deve ter ouvido essa parte mas está citado explicitamente no meu voto essa nota da rede de controle se o deputado Marcos consultar estará lá citado no voto justamente essa nota publicada por essas 12 entidades manifestando essa preocupação se elas manifestaram publicamente isso a manifestação pública de todas elas acho que o mínimo que a gente poderia fazer era consultá-las e nós não estamos fazendo isso então sim a manifestação pública sim eu citei eu citei no meu voto e sim está citado o diligenciamento os diligenciamentos são direcionados também a algumas dessas entidades senhor presidente nós encontramos aqui tem algumas manifestações realmente Bruno respondeu minha pergunta eu queria saber se esses órgãos tinham entrado em contato com ele via e-mail via representação por exemplo aqui no site do ministério público de contas alerta sobre potenciais prejuízos a santa catarina comprovação da PEC 0002 então eles se manifestaram oficialmente formalmente em seus próprios plataformas virtuais mas não está constando os autos porque nem o deputado Bruno Nexon nem foi diligenciado minha dúvida está esclarecida obrigado senhor presidente senhor deputado continua a discussão senhor presidente só uma pergunta deputada Marlene depois deputado Silvio nenhum desses órgãos procurou vossa excelência enquanto relator desse projeto não não fui procurado por ninguém obrigado deputado Silvio rapidamente senhor presidente eu penso que agora nós não vamos ter que ficar discutindo o requerimento de dilenciamento porque já foi votado sim isso aí já foi vamos discutir agora ou entrar em votação do regimentalmente tem que votar o relatório do relator se for rejeitado vamos entrar em discussão do voto visto e votação perfeito senhor deputado não havendo mais quem queira discutir coloco em votação o relatório do relator deputado Marcos que é pela aprovação da PEC 002.0 barra 2021 em votação senhor deputado com o qual permaneça como se encontra os contratos se manifestam aprovado por maioria os votos contrários deputado Bruno deputado Sargento Lima senhores deputados ainda consta da pauta o projeto de lei o 01.23.0 barra 2021 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022 estabelece outras providências fiz o relatório conclusivo apresentei o relatório conclusivo na semana passada detalhando toda a LDO inclusive falando de cada emenda aprovada acatada e de cada emenda rejeitada então os seus deputados já tomaram conhecimento do relatório conclusivo e ficou acordado para deliberar no dia de hoje aprovar ou rejeitar a LDO em discussão projeto de lei 01.23.0 barra 2021 senhor presidente deputado Ana Campanholo com a palavra eu redigi um voto vista digamos assim divergente do senhor mas a palavra é muito dura porque não é divergente em quase nada apenas numa pequena frase que se encontra na emenda de número 57 eu poderia ler o voto mas para ser um pouco mais didático vou explaná-lo fazer uma exposição o artigo 37 quando veio originalmente para casa para ser apreciado ou seja como foi apresentado pelo governo dizia o seguinte as dotações orçamentárias destinadas ao entendimento das emendas ao atendimento das emendas parlamentares impositivas estando compatíveis com os objetos propostos seguirão a programação financeira e o cronograma de execução mensal do desembolso estabelecido por meio do decreto do governador devendo o desembolso ser pago no exercício de 2022 ponto aí o senhor apresentou uma emenda aparentemente acrescentando uma pequena frase que diz e subsequentes o artigo 37 então ficou assim o estado devendo o desembolso ser pago no exercício financeiro de 2022 e subsequentes ficou para mim parecendo que então o estado pode pagar em 2022 ou nos anos subsequentes ou não sei quando em 2050 não sei se o senhor atentou-se para isso se esse subsequente está no local correto mas de qualquer forma nós fizemos um voto vista divergente concordando em absolutamente tudo com o seu voto com todos os méritos do senhor que é a pessoa mais preparada para isso sem nenhuma outra modificação apenas acrescentando esses dois parágrafos o nosso voto divergente é muitíssimo curto apenas restabelecendo como estava no original o artigo 37 e retirando esta e subsequentes esta parte e subsequentes que o senhor teria acrescido aí no artigo 37 mas antes de apreciarmos gostaria de saber se foi isso mesmo se eu estou entendendo errado também o senhor por favor me corrija deputada Ana Campagnolo interessante a sua a sua fala mas por que da autorização ao poder executivo de pagar também 2022 e subsequentes por que nós introduzimos o ano passado em razão do excesso de arrecadação que possa ter porque todas as vezes que um deputado apresentava as emendas impositivas era em cima da proposta orçamentária mas se no transcorrer do ano a receita fosse aumentando consideravelmente essa diferença da proposta orçamentária e do efetividade da efetividade realizada o deputado não teria direito a emenda parlamentar impositiva perfeito? o que nós colocamos na LDO e depois por consequência na LOA o governo o poder executivo terá que apresentar à Assembleia Legislativa a receita a diferença eventual da receita para cima ou para baixo dos meses de janeiro a setembro perfeito? para que o deputado possa ainda no mês de outubro apresentar eventuais emendas parlamentares impositivas desse saldo financeiro de janeiro a setembro ora se vossa excelência tiver um valor considerável vossa excelência poderá apresentar uma única emenda parlamentar impositiva que poderá ser realizada em parte no ano de 2021 e parte em 2022 ou seja se vossa excelência apresentar uma emenda aqui de uma obra de uma pavimentação que seja aí seis meses sete meses o governo vai pagar novembro de dezembro e a senhora vai deixar de receber o dinheiro à prefeitura a partir de janeiro porque a obrigatoriedade teria que ter concluído a obra ainda em 2021 e o pagamento de 2021 como pode ocorrer essa situação então nós estamos já prevendo de que muitas emendas parlamentares impositivas que possam estar sendo apresentadas poderão ser pagas no exercício financeiro subsequente então seria 2022 e 2023 ou subsequentes mesmo vamos partir do pressuposto seguinte a vossa excelência vai apresentar uma única emenda no orçamento para 2022 no valor de 8 milhões de reais para a pavimentação de uma rodovia a senhora tem certeza que essa rodovia ela será pavimentada em 2022 se não tiver certeza então pode ser pago no exercício subsequente perfeito é que nós não tínhamos essa previsão nós não tínhamos essa previsão certo eu realmente só apresentei essa divergência porque para mim não estava claro ficou parecendo que o governador poderia pagar a minha emenda da saúde de 100 mil reais para o postinho de saúde lá de Lebon Regis em 2023 ou 24 vamos lá na verdade quando foi introduzido o sistema de emenda parlamentar impositiva era tudo novo para nós era tudo novo então a partir do momento em que foi se implantado foi sendo pago nós fomos constatando os problemas por exemplo o deputado Berlanda esses dias ainda falou para nós de que ele havia apresentado uma emenda parlamentar impositiva para uma ação determinada por ele no orçamento e o prefeito deu outra destinação ocorreu com a deputada Luciana Carminati então como era novidade nós fizemos dessa forma o que é que nós fizemos está previsto para o ano que vem o prefeito vai ter que obrigatoriamente aplicar o dinheiro o recurso na ação apresentada pelo parlamentar sob pena de em não colocando dinheiro naquela ação ele fica proibido de receber novas emendas parlamentares impositivas e no exercício seguinte ele tem que devolver o dinheiro que não foi investido naquela ação que vossa excelência indicou então nós vamos aperfeiçoando o sistema a partir de cada ano que ele vai sendo colocado da disposição dos deputados não existe a possibilidade de o governo utilizar essa redação talvez assim bastante aberta bastante flexível para atrasar o pagamento de uma emenda pode a decisão é dele não é nossa nós mudamos a constituição nós mudamos a constituição e botamos a emenda parlamentar impositiva o que é que eu quero dizer com isso se o governador não cumprir no meu entendimento ele está incorrendo em crime de responsabilidade agora cabe a ele cumprir ou não cumprir se ele quiser se ele desejar não pagar nenhuma emenda ele não paga não pode ser descrito de uma forma que fique mais claro que é nesse caso específico que o senhor está falando e não para emendas de 100 mil reais 200 mil reais no meu entendimento deputada se ele não pagar ele vai incorrer em crime de responsabilidade agora se nós quisermos deixar mais claro ainda nós temos que mudar a constituição do estado perfeito esclareci deixo claro o governador paga se quiser para nós é impositiva não cumprindo para mim ele insere incorre em crime de responsabilidade agora quem vai dizer se ele incorre em crime de responsabilidade ou não é o judiciário senhor deputados não havendo mais quem queira discutir coloco em votação o relatório e voto que é pela aprovação do projeto de lei 0123.0 barra 2021 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022 e estabelece outras providências senhor deputado concorre permanece como se encontra aprovado por maioria com voto contrário deputado Bruno ainda e por último senhores deputados tenho em mãos o PL o 0049.7 barra 2021 de autoria do governo do estado que trata do programa catarinense de recuperação fiscal 2021 prefis estabelece outras providências da mesma forma fiz o meu relatório e voto acatando o substituto global aprovado e psilíteros na comissão de conselho de justiça fiz o relatório li para vossas excelências e concedi vícios coletivos e ficou acordado de discutir e votar no dia de hoje abro a discussão não havendo o que quer discutir e votação o senhor deputado se concorre permanece como se encontra aprovado o PL 0049.7 barra 2021 deputado Jerry Comper vossa excelência com a palavra senhor presidente senhores senhoras deputados eu tenho uma devolução de vista eu quero retirar de pauta é o 0284.5 por gentileza retirado de pauta e eu tenho um projeto de decreto legislativo número 0003.6 barra 2021 que altere o artigo primeiro para o quinto do artigo segundo do decreto legislativo de número 18.332 de 2020 que declara estado de calamidade pública em Santa Catarina para fins do disposto do artigo 65 da lei complementar número 101 de 2000 procedência da nossa mesa diretora vamos ao relatório cuida de proposta de proposta de autoria da mesa diretor da Assembleia Legislativa visando alterar o decreto legislativo número 18.322 de 20 de março de 2020 e seus efeitos prorrogando o estado de calamidade pública em Santa Catarina até dia 31 de outubro de 2021 vamos ao voto como se destacar que o governo do estado prorrogou por meio de decreto número 1344 de 24 de junho de 2021 até 31 de outubro de 2021 o decreto número 562 de 17 de abril de 2020 que declarou estado de calamidade pública para fins de enfrentamento da pandemia da covid-19 no mesmo norte a mesa desta casa legislativa apresenta presente proposição visando prorrogar o decreto legislativo número 18.332 de 20 de março de 2020 passando a prever cláusula de vigência até 31 de outubro de 2021 em se tratando de declaração do estado de calamidade pública cumpre os fins do disposto do artigo 65 da lei de responsabilidade fiscal que autorizam a prorrogação da calamidade pública cabe salientar que permanecem materialmente vigentes todos os dispositivos do decreto legislativo de número 18.322 de 2020 ante o exposto com fundamento nos regimentais voto pela aprovação do PDL número 0003.6 barra 2021 2021 é pela aprovação parecer e voto do eminente deputado Jerry Comper ao projeto de decreto legislativo de número 003.6 barra 2021 em discussão não havendo que queira discutir em votação o senhor deputado concorre permanece como se encontrou deputada Luciana Caminata com a palavra eu quero só sou favorável aqui ao parecer do nobre colega mas só quero aproveitar que nós estamos nessa discussão da calamidade pública lembrar que nós temos uma comissão especial que trata do covid né essa comissão ela foi instituída no ano passado ela continua existindo e no ano passado nós tivemos um relatório dos gastos com o covid no estado relatório inclusive que o tribunal de contas publicou mas este ano nesses meses nós não tivemos nenhum parecer sobre isso então eu solicito que a nossa comissão que foi criada com esse objetivo apresente a partir dos dados que o governo disponibiliza um relatório quem sabe já na próxima reunião dos primeiros meses deste ano receita despesas com relação ao covid obrigada deputado Luceno faremos faremos a a solicitação que vossa excelência acaba de fazer mas esse projeto de decreto legislativo ele só tramita na comissão de constância de justiça comissão de finanças né e o alargamento do período de calamidade pública exatamente essas duas comissões e agora vai para o plenário mas a votação no dia de hoje salvo o maior juízo deva ser feita tendo em vista que o governo tem que editar nova medida provisória em razão da gratificação dos servidores da saúde isso é extremamente importante senhor deputados não havendo então quem queira mais discutir coloco em votação o parecer e voto do deputado GR Combo que é pela aprovação do decreto legislativo número 003.6 barra 2021 em votação senhor deputado com o qual permaneço como se encontra aprovado por maioria com voto contrário deputado Bruno deputado sargento Lima deputada Luciane Carminati vossa excelência com a palavra em seguida deputada Luciane eu passo a presidência dos trabalhos a vossa excelência ok vossa excelência continua tá bom obrigada presidente temos em mãos o PL 368 de 2020 de autoria do deputado Kennedy Nunes que institui a campanha permanente de informação prevenção e combate a depressão no âmbito do estado de Santa Catarina e adota outras providências esse projeto de lei ele foi lido na sessão do dia 7 de dezembro de 2020 remetido a CCJ e posteriormente então aqui na comissão de finanças ao ler e analisar a matéria hora relatada percebemos que a mesma matéria tem similaridade com outra matéria que também sou relatora trata-se do projeto de lei 428 de 2019 de autoria do deputado Volney Weber que dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização prevenção e combate a depressão a automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das escolas da rede pública estadual de ensino básico e adota outras providências desta forma considerando o artigo 206 do regimento interno da LESC entendo que os dois projetos de lei devem ter a sua tramitação em conjunta ante o exposto meu voto é pelo envio deste PL ao primeiro secretário da mesa requerendo que o projeto de lei 368 seja apensado ao projeto de lei 428 que possam tramitar em conjunto é esse o meu entendimento presidente opa comigo mesmo então então eu coloco não percebi que ele já tinha saído eu coloco o meu parecer pelo apensamento em discussão não havendo quem queira discutir em deliberação quem concorda permaneça como está quem discorda se manifeste aprovado então o apensamento retorno agora então a palavra deputado Bruno Souza pela sequência é isso? eu acredito que a senhora ainda tem um se não me engano um voto vista voto vista né ok PL 182 de 2021 de autoria do governo do estado que institui o programa aprendizagem na cultura digital e estabelece outras providências tem voto vista eu gostaria de fazer a leitura do meu voto vista que eu acho que ela dá conta aqui do debate inicial que nós fizemos na última reunião respeitando aqui o parecer da deputada Marlene diante do parecer exarado nos autos pela relatora pugnando pela admissibilidade da matéria em estudo por entendê-la compatível e adequada às normas orçamentais ao PPA LDO e LOA ademais ao apresentar o projeto de lei o poder executivo visa instituir o programa aprendizagem na cultura digital com o objetivo de distribuir computadores portáteis aos professores da rede de ensino estadual de Santa Catarina bem como disponibilizar o acesso gratuito à internet importante destacar que não divirjo da relatora nem do governo nesses aspectos corroboram inclusive com a celeridade com que esta proposta vem tramitando neste parlamento isso porque sabemos da urgência da matéria tanto urgência que em 18 de agosto de 2020 protocolamos o projeto de lei 271 que institui o programa estadual um computador por estudante e professor na rede pública estadual de ensino entendendo a relevância da matéria já em 1º de setembro de 2020 o deputado João Amin exarou parecer pela admissibilidade da proposta houve pedido de vistas da deputada Ana que só foi devolvido sem manifestação porque a esta não faz mais parte da comissão de constituição e justiça em 9 de março de 2021 o líder do governo deputado José Milton pediu vistas da matéria que continua com vistas até hoje é uma pena que a mesma celeridade na tramitação que é garantida ao governo não contemple as propostas de origem parlamentar se assim fosse o projeto de lei de nossa autoria tivesse sido aprovado quiçá ainda em 2020 início de 2021 os professores e alunos da rede estadual de ensino poderiam usufruir de equipamentos capazes de minimamente suprimir a desigualdade social no acesso às tecnologias é notório que essa desigualdade digital ficou escancarada durante a pandemia no entanto é imperioso lembrar que independentemente de pandemia sempre defendemos o mais amplo acesso à ciência e à tecnologia a todas as pessoas neste sentido foi realizada uma pesquisa domicílios de tecnologia da informação domicílios 2019 em 23.490 domicílios em todo o território nacional entre outubro de 2019 e março de 2020 a pesquisa tinha como objetivo medir o uso e apropriação das tecnologias de informação e de comunicação nos domicílios o acesso individual a computadores e internet e atividades desenvolvidas na rede entre outros indicadores de acordo com esse levantamento publicado em 26 de maio de 2020 temos 26 milhões de brasileiros estão sem acesso à web somente na classe D e E 20 milhões de domicílios 28% não possuem conexão à internet realidade que afeta especialmente famílias com renda de até um salário mínimo 35 milhões de pessoas em áreas urbanas e 12 milhões em áreas rurais seguem desconectadas sem internet 58% de brasileiros buscam a rede exclusivamente pelo telefone móvel proporção que chega a 85% na classe D e E 14% dos domicílios das classes D e E tem a presença de computadores sendo que 44% dos domicílios da classe C possuem algum tipo de computador enquanto estão presentes em 95% dos domicílios da classe A por si só a falta de acesso à internet e o uso exclusivamente por celular notadamente entre as classes D e E já escancaram o tamanho da desigualdade digital existente no Brasil portanto mesmo que os dados dizem respeito a um período pré-pandêmico só revelam o quanto a desigualdade digital atinge crianças e adolescentes em idade escolar neste ponto volto a reiterar que aplaudo e enalteço a iniciativa do governo consubstanciada no PL 182 notadamente inspirada no PL 271 de nossa autoria portanto no âmbito desta comissão eu voto pela aprovação requerendo apenas que seja anexada aos autos esta manifestação nos termos que ora apresento nós não somos contra portanto deputada Marlene mas entendemos que é preciso fazer justiça com esse histórico de apresentação de projetos de lei parlamentar este é meu voto e agora então apresentando o voto vista eu abro a discussão aos deputados e deputadas deputada sim agora estava me lembrando aqui tem o voto vista também do deputado Bruno Souza é isso então acho que o deputado Bruno Souza pode fazer a sua apresentação do voto vista e depois a gente faz a discussão ok deputado Bruno na verdade é um regueirmente de diligência também a função dessa comissão é analisar o impacto uma das funções é analisar os impactos financeiros e econômicos dos projetos propostos esse projeto não veio anexado o custo dos computadores o custo do programa então ou os computadores não tem custo algum que seria algo bem inusitado ou a secretaria esqueceu de encaminhar então eu faço para poder fazer jus a finalidade dessa comissão que é analisar justamente os impactos analisar esses pontos de impactação financeira e também não prejudicar o projeto eu faço aqui um pedido de diligência para a secretaria de estado de educação para que ela possa anexar o custo do programa já que eu suponho que esses notebooks não serão gratuitos nem a manutenção nem o programa inteiro então para que a gente possa fazer conforme ditam as nossas funções aqui nessa comissão eu peço a diligência para que a secretaria de educação possa anexar o custo desses equipamentos então no voto vista do deputado Bruno apresenta um requerimento de diligenciamento é isso? na verdade é um perdão é um requerimento de diligência o deputado Marcos Veiras por isso que eu pedi é importante que ele explique para a gente como que ele quer que a gente proceda porque eu tenho dois eu tenho um requerimento de diligência que pode ser voto de vista se a presidente quiser então ou é requerimento ou é voto de vista nós entendemos que regimentalmente colocamos em votação primeiro o requerimento de diligenciamento tudo bem? é isso o entendimento da assessoria também então primeiro nós para proceder a votação para que todos compreendam primeiro nós colocamos em discussão aqui a matéria eu abro para os deputados se inscreverem depois nós vamos colocar em votação o diligenciamento do deputado Bruno na sequência o voto o parecer da relatora sobre a matéria e se não não for na sequência o meu voto vista caso assim não for aprovado o parecer da deputada é esse o entendimento que nós temos deputada presidente oi deputado silvio só para tirar uma dúvida no caso de fazer uma solicitação ao governo para saber quanto que é o valor ou seja o custo dessa aquisição eu acredito que não é possível saber porque é com a licitação que vai saber se quanto vai quantas empresas vão colocar pode ser um valor estimativo mas exatamente não tem como saber porque uma empresa pode fazer um determinado valor outra pode fazer outro então saber exatamente nesse momento eu quero crer que é quase se não impossível mas muito difícil era minha observação apenas isso deputado silvio sim eu quero só fazer uma uma reflexão aqui das atribuições desta comissão de fato essa comissão trata de matéria financeira e tributária então todas as matérias que geram despesas elas pressupõem que tenham a previsão orçamentária que é uma estimativa como vossa excelência falou não é exato o orçamento na verdade não é uma peça exata mas eu entendo que precede procede a sugestão aqui do deputado Bruno mas é esta comissão que vai deliberar sobre isso deputada Marlene eu só queria eu concordo com o deputado Bruno acho que realmente tem que ter uma previsão tem que ter o relatório de despesa que não veio é mais até para explicar também esse projeto está em regime de urgência aí só teria que ver se essa se essa diligência não vai prejudicar a sua tramitação então eu até eu sou favorável acho que está certo tem que pedir mesmo essa previsão orçamentária mas também tem que considerar essa questão do regime de urgência do projeto questão de ordem presidente sim na verdade só para responder ao deputado Silvio não tem realmente um valor exato só vai saber na hora da licitação da liquidação da licitação entretanto a LRF ela pede a lei de responsabilidade fiscal pede uma estimativa é a prerrogativa dessa comissão então uma estimativa ao menos teria que ter e eu penso que o projeto ele é de interesse do governo o autor é o próprio governo então eles poderiam responder isso durante a semana e semana que vem votaríamos eu só realmente fico preocupado de votar sem nós votarmos esse projeto sem uma estimativa porque é a nossa atribuição aqui eu gostaria de fazer uma proposição aqui eu acho que tem tem coerência ter essa estimativa sim a minha avaliação foi um erro do governo não ter enviado esse anexo gostaria de como nós temos o prazo até o dia 3 de julho bem lembrado pela deputada Marlene e nós temos mais uma comissão para tramitar que é a comissão de educação então em função disso eu gostaria de solicitar aos deputados se assim compreenderem que a gente deixe a comissão em aberto durante o dia de hoje e amanhã de manhã e que nesse tempo a Secretaria de Estado da Educação possa enviar para cá essas informações e a gente possa tanto hoje quanto amanhã convocar novamente a reunião da comissão de finanças e deliberar sobre essa matéria eu acho que ela é bastante coerente esse encaminhamento não prejudicando né porque temos mais uma comissão para tratar e eu terei que convocar como presidenta da comissão de educação o mais célebre possível mas precisa que nós tenhamos essa informação aqui sob pena de nós começarmos a deliberar sobre matérias que geram despesas e que né abre um precedente para o governo também não não prestar essas informações tem acordo nesse encaminhamento tudo bem então eu sim deputado Bruno sim eu acho que é uma é um é um bom encaminhamento e também para não para os deputados não ficarem preocupados o diligenciamento também ele sobre esta a matéria então o prazo perdão então também tem mais isso também então eu acho que é um bom encaminhamento então a nossa assessoria que estava informando que a assessoria do governo está na casa então eu peço que entre em contato com a liderança do governo e faça o mais breve possível esse encaminhamento para que a gente possa responder aos questionamentos do deputado Bruno e assim nós possamos quem sabe hoje à tarde ainda deliberar essa matéria e amanhã tratamos disso na comissão de educação se assim for possível tudo bem então eu considero aqui o requerimento acolhido do deputado deputado Bruno se vossas excelências assim entendem por esse diligenciamento e aí deputada Marlene nós tratamos da votação em seguida ok bom então passando agora a palavra ao deputado Bruno ah sim só um pouquinho deputado Bruno tem uma solicitação deputado Silvio precisa se ausentar se vossa excelência permite que o deputado Silvio faça a relatoria das matérias sem problema sem problema deputado ok deputado Silvio obrigado ao deputado Bruno Souza pela compreensão e vou ser bastante breve eu trago aqui para relatar inicialmente senhora presidente o voto em relação a uma PEC que é de autoria do eminente deputado coronel Mocelin e outros evidentemente 004 2020 e vou direto ao voto verifico que a presente proposta não impacta a priori as peças orçamentares estaduais ao considerar que a nova redação visa tão somente fazer adequação à legislação federal em vigor a proposta visa somente trazer no texto constitucional estadual a figura do sistema de proteção social dos militares estaduais portanto não cria tampouco amplia despesa pública ainda para acrescentar o comento ou seja o comento do projeto da emenda é que acrescenta o parágrafo o parágrafo 12º e altera o inciso segundo do parágrafo 11º do artigo 31 da constituição estadual de 89 remunerando aos demais para adequar a emenda constitucional 103 de 2019 e a lei federal número 13.954 de 2019 e adota outras providências e o meu voto senhor presidente é pela aprovação da PEC PEC 004 do deputado coronel Mussolini que acrescenta o parágrafo 12º e altera o inciso 2 do parágrafo 11 do artigo 31 da constituição estadual de 89 remunerando os demais para adequar a emenda constitucional 103 de 2019 e a lei federal 13.954 de 2019 adota outras providências parecer do deputado Silvia pela aprovação da matéria eu coloco coloco a discussão sim deputado Bruno eu peço vistas em gabinete me preocupa muito porque é mais um projeto do mesmo autor que simplesmente ignora a nossa constituição estadual no seu artigo 50 parágrafo segundo que diz expressamente são vou ler o parágrafo são de iniciativa privativa do governo do estado as leis que disponham sobre a organização o regime jurídico a fixação ou modificação do efetivo da polícia militar e do corpo de bombeiros a segunda eu acho o projeto de lei que passa nessa comissão do mesmo autor tentando fazer o que expressamente a nossa constituição estadual não lhe permite então eu peço vistas para poder analisar esse projeto em gabinete porque me preocupa muito esse tipo de iniciativa vistas concedidas ao deputado Bruno Souza continua deputado silvio pl107 2020 de autoria do eminente deputado delegado Ulisses Gabriel dispõe sobre a concessão de benefícios financeiros e fiscais no âmbito do estado de santa catarina e estabelece outras providências o meu voto é pela diligenciamento da matéria ao tribunal de contas do estado de santa catarina bem como a fiesc fascisco e comércio para manifestação da matéria pl107 de autoria do deputado delegado Ulisses Gabriel que dispõe sobre a concessão de benefícios financeiros e fiscais no âmbito do estado de santa catarina vossa excelência o relator da matéria solicita diligenciamento tribunal de contas fiesc fascisco e fecomércio parecer então pelo diligenciamento coloco em discussão não havendo deputado bruno esse projeto é para dar mais transparência para publicar os votos do confasco o que faz todo sentido e tudo bem fazer a diligência mas curioso para isso a gente está fazendo diligência eu lamento que a gente não tenha o mesmo critério para fazer diligência para aqueles que geram preocupação esse é um projeto que ele vem acrescentar mais transparência e por isso de antemão independente da manifestação das entidades já tenho o meu voto favorável nesse projeto ok feito o registro então diligenciamento coloco em deliberação quem concorda permaneça como está quem discorda se manifeste aprovado então por unanimidade é o que eu tinha para relatar no dia de hoje senhora presidente obrigada deputado silvio na sequência deputado bruno presidente eu tinha apenas um voto de vista em relação ao projeto dos computadores nas escolas dos professores então como já foi deliberado meu voto de vista perde o efeito é só essa matéria então aqui constam outras matérias o PL 204 não está na sua relatoria perdão perdão presidente é uma devolução de vistas eu vou eu vou devolver sem manifestação essa essa esse voto de vistas ao que consta a deputada Marlene fez parecer favorável né então eu coloco em discussão o PL 204 de 2019 de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro que altera o artigo 8º da lei 7.543 de 98 que institui o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e da outras providências a fim de alterar características da inexigibilidade do imposto para pessoas com deficiência então nós temos deputada Marlene parecer favorável deputado Bruno pediu vista devolveu sem manifestação eu coloco ainda em discussão senhora presidente sim deputado Jerry esse 0204 acho que eu fui o relator não é isso deputado Marlene é isso eu estava o relator foi o deputado Jerry aqui consta a deputada Marlene parecer favorável não não é meu e o deputado Bruno pediu o vistas foi redistribuído para ele ok então coloco o parecer do deputado Jerry que é pela aprovação a aprovação da matéria coloco em discussão não havendo quem queira discutir coloco em deliberação quem concorda permaneça como está quem discorda se manifeste deputado Bruno contrário então por maioria deputado Bruno vossa excelência tem também o PL 160 é uma devolução de vistas também sem manifestação então 160.5 de 2021 somente vista do deputado Bruno é isso assessoria me corrija se tem mais alguém é isso não mas desse voto vista é só o deputado Bruno é isso então este PL institui o código estadual de proteção aos animais para vedar a divulgação nas mídias sociais para fins de entretenimento imagens e áudios que contenham cenas e ou atos de agressão abuso crueldade abandono e ou castigo animais bem como alterar os valores das infrações a relatoria do deputado Sargento Lima pela aprovação com as emendas aprovadas na CCJ coloco em discussão eu presidente sim eu devolvi sem vistas o projeto porque realmente não há nenhum impacto eu não consegui perceber nenhum impacto financeiro aqui no no projeto eu quero deixar registrado que é por isso que meu voto será favorável porque não tem impacto financeiro e essa é uma comissão de finanças então o mérito nós discutiremos ele no no plenário quando for da ocasião oportuna lembrando que essa matéria passa pela agricultura e também turismo e meio ambiente ainda são as matérias de mérito então coloco em deliberação quem concorda permaneça como está quem discorda se manifesta e aprovado por unanimidade é isso então do deputado Bruno deputado Júlio Garcia pois não senhora presidente estou a estrear nessa comissão e pretendo ser breve também tenho para relatar o PL 02.3 2021 de autoria da bancada do partido dos trabalhadores que inclui os trabalhadores como grupo prioritário do plano estadual de vacinação contra a covid-19 antes do início das aulas presenciais em todo o território do estado de Santa Catarina e adota outras providências com base no relatório no que mais consta do projeto o meu voto é pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do PL e no mérito pela sua aprovação é como voto senhora presidente deputado Júlio Garcia PL 2.3 da autoria da bancada do PT que inclui os trabalhadores como grupo prioritário do plano estadual de vacinação contra a covid-19 antes do início das aulas presenciais em todo o território do estado de Santa Catarina senhora presidente sim primeiramente mencionar que os nossos profissionais da educação já estão sendo vacinados mas antes de a senhora abrir a discussão eu gostaria de solicitar vista em gabinete por gentileza sim então eu considero a vista concedida e nós nem abrimos a discussão porque acho que ela perde o sentido tudo bem eu também gostaria presidente então vista em gabinete para a deputada Ana e também para o deputado Bruno Souza continuando tenho ainda senhora presidente o PL 270 2020 de autoria da eminente deputada Marlene Fengler que torna obrigatório o oferecimento de treinamento aos pais e responsáveis de recém-nascidos sobre os primeiros socorros em caso de engasgamento aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita com base no que consta do relatório e tudo mais que faz parte do corpo do projeto a minha manifestação de voto é no sentido da admissibilidade do prosseguimento da tramitação e no mérito pela aprovação em vista do seu relevante interesse público é como voto presidente projeto de lei 270 que torna obrigatório oferecimento de treinamento aos pais e responsáveis de recém-nascidos sobre primeiros socorros em casos de engasgamento aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita essa matéria ela é de origem da deputada Marlene Fengler parecer pela admissibilidade pela aprovação e depois então essa matéria tramita ainda na comissão de economia e saúde eu coloco em discussão vistas em gabinete presidente vista em gabinete concedida ao deputado Sargento Lima é isso deputado do Júlio ok deputada Marlene eu tenho vou encaminhar um pedido de diligência também ao projeto de lei número 0 110.6 2021 que cujo objetivo é instituir o estatuto de liberdade religiosa no estado de Santa Catarina e ao meu ver tem alguns dispositivos desse projeto de lei que criarão gastos e merecem por essa razão uma avaliação e especificamente da Secretaria da Fazenda porque tem alguns vou citar só alguns artigos aqui para não ler tudo mas um deles por exemplo artigo 8 as ações e políticas públicas de enfrentamento à intolerância religiosa e de implementação da cultura de paz tem como finalidade em caso de concurso público do estado de Santa Catarina se a data da prestação de provas ou avaliação de títulos dos candidatos coincidir com o dia de guarda religiosa pelas respectivas organizações religiosas deverão ser tomadas as medidas necessárias para que a prova ou avaliação sejam prestadas em segunda chamada ou nova chamada ou seja isso teria uma despesa porque o estado teria que oferecer alternativas de datas para que essas pessoas pudessem fazer as provas o estado realizará campanhas de conscientização sobre o respeito a todas as expressões religiosas os agentes públicos e prestadores de serviços públicos receberão treinamento para o atendimento das singularidades do tratamento e cuidado com os internados religiosos e não religiosos o poder executivo do estado de Santa Catarina promoverá anualmente com apoio das emissoras de rádio e televisão educativas do estado amplas campanhas públicas de combate à intolerância e à discriminação religiosa o estado apoiará ações de capacitação e aperfeiçoamento jurídico dos membros e servidores do poder público estadual e instituições do sistema de justiça o estado criará banco de dados e monitoramento de ações será instituído fica instituído no âmbito de Santa Catarina o prêmio promoção da liberdade religiosa a ser concedido anualmente na semana do dia 25 de maio e também no dia nacional e estadual de combate à intolerância religiosa celebrado dia 21 de janeiro o poder legislativo convocará nos termos do artigo do parágrafo terceiro a realização de conferência estadual de promoção da liberdade religiosa diante disso e com amparo no inciso 14º artigo 71 do RealESC solicito depois de ouvir dos demais membros claro desse colegiado uma diligência para a Secretaria de Estado da Fazenda e também a mesa da Alesc a título de prudência uma vez que o projeto de lei aparentemente engloba o poder legislativo e tendo em vista que o artigo 63 do inciso 4º do regimento interno da Alesc indicar essa necessidade em face da proposição que modifique os serviços administrativos da Assembleia Legislativa em discussão o projeto de lei de autoria do deputado Rodrigo Minotto que institui a lei estadual do Estatuto de Liberdade Religiosa no Estado de Santa Catarina e adota outras providências deputada relatora se manifestou pelo diligenciamento à Fazenda também a Procuradoria Geral do Estado e a mesa da Alesc eu coloco em discussão não havendo quem queira discutir eu coloco em votação quem concorda permaneça como está quem discorda se manifeste aprovado por por unanimidade eu quero fazer uma observação aqui para que a assessoria verifique eu tenho dúvidas com relação à tramitação nas comissões dessa matéria muito embora ela diz respeito ao serviço público mas consta aqui então CCJ finanças e depois trabalho administração e serviço público não passaria pela comissão de direitos humanos porque tem conteúdos que são muito mais de mérito eu entendo quero só ok então solicitação que o primeiro secretário da mesa se manifeste somente essa dúvida que de fato eu fiquei é isso deputada Marlene tem mais um PL tem mais um tem um PL 0027.1 de 2021 que cria de autoridade da deputada Paulinha que cria o banco de dados de reconhecimento facial e digital para a prevenção e o desaparecimento de crianças e adolescentes e adota outras providências esse projeto de lei de iniciativa da deputada Paulinha visa em síntese criar o banco de dados de reconhecimento facial e digital para a prevenção ao desaparecimento de crianças e adolescentes com a finalidade de auxiliar na prevenção e localização de crianças e adolescentes desaparecidos vou colocar um pouquinho do que ela justifica aqui como é do conhecimento as câmeras de monitoramento facial atualmente são utilizadas no auxílio da segurança pública pois reconhecem pessoas muitos anos depois de terem cometido algo errado e que determine sua procura inclusive com severas alterações em sua face com a inclusão do cadastro de desaparecidos junto ao banco de dados das câmeras de monitoramento facial acredita-se que as chances de encontro dos desaparecidos aumentem significativamente e favoreça o reencontro com a sua família no âmbito desse colegiado foi aprovado o requerimento de diligenciamento da matéria por intermédio da Secretaria da Casa Civil à Procuradoria Geral do Estado também à Secretaria de Segurança do Estado e ao IGP e outros órgãos pertinentes em resposta à diligência a Secretaria da Casa Civil encaminhou o parecer 594 do IGP assessoria jurídica 2021 e com a resposta que eu sintetizo o Instituto Geral de Perícias manifestou-se favorável ao projeto de lei no 0027.1 2021 desde que não seja criado um novo banco de dados pois segundo eles já temos uma ferramenta contratada pelo IGP do Estado que nos possibilita realizar aquilo que é proposto no projeto de lei em questão bastando apenas o investimento financeiro para aquisição dos módulos extras que permitirão ao IGP subsidiar todo o procedimento de identificação civil e criminal que os entes estaduais possam necessitar culminando no conceito de biometria única que nós defendemos nós é claro é o IGP segundo a polícia civil do Estado não vislumbrou óbice na criação do almejado banco de dados desde que haja interesse do poder executivo e este apresente projeto de lei nesse sentido para que não se alegue vício de origem e por conseguinte a inconstitucionalidade de eventual lei iniciativa do poder legislativo já a procuradoria geral do Estado argumentou pela inconstitucionalidade do projeto de lei analisado visto que interfere em matéria tipicamente administrativa e na prestação de serviço público de segurança transgredindo a independência e a harmonia entre os poderes e consequentemente incidindo em inconstitucionalidade formal subjetiva ou seja vício de iniciativa será necessária a dispensação de inúmeros recursos os quais segundo o projeto em tela correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do poder executivo acarretando aumento de despesa em violação ao artigo 63.1 da Constituição Federal de 88 e o artigo 52.1 da Constituição do Estado de Santa Catarina na sequência essa proposição foi aprovada por unanimidade na forma da emenda substitutiva global apresentada para suprir o vício formal de iniciativa trazido no parecer 115.21 da Procuradoria Geral do Estado também o vício de origem apresentado na informação da assessoria jurídica trazido da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina e ainda por atender os aspectos formais e materiais de constitucionalidade trazidos no parecer do IGP ato contínuo esse projeto aportou aqui na Comissão de Finanças e fui designada relatora então meu voto compete a nossa comissão análise das proposições legislativas sobre o aspecto financeiro orçamentário sua compatibilidade com o PPA com a LDO e com a LOA assim como pronunciar-se sob o mérito das matérias que integram o seu campo temático nesse viés eu verifico que a criação do banco de dados de reconhecimento facial e digital para prevenção ao desaparecimento de crianças e adolescentes sob a responsabilidade do IGP acarretará ônus de ordem financeira e orçamentária ao Estado conforme disposto no artigo 4º do projeto de lei em pauta o qual estabelece que as despesas correrão a conta de dotações orçamentárias próprias ademais conforme relatado pelo IGP já foi contratada uma ferramenta que possibilita realizar o proposto no projeto de lei em questão bastando apenas o investimento financeiro para aquisição dos módulos extras que permitirão ao IGP subsidiar todo o procedimento de identificação civil e criminal que os entes estaduais possam necessitar culminando no conceito de biometria única e em se tratando de criação expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarretará em aumento de despesas públicas a lei de responsabilidade fiscal estabelece que a proposição deverá ser instruída com estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos dois subsequentes e também a declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias o que não se verifica no caso presente já o artigo 67 da constituição federal veda o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual por fim o artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias da constituição federal prevê que a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário financeiro pelo exposto não obstante os bons propósitos da autora entendo que a proposição realmente carece de inconstitucionalidade padece de inconstitucionalidade e de ilegalidade por violar respectivamente os artigos 167 1 da constituição federal 88 e 133 do adct e 16 da lei de responsabilidade fiscal no que tange a proposição acessória apresentada verifique que não tem o condão de sanar as inconstitucionalidades e ilegalidades apontadas vez que se mantém a geração de despesas públicas a serem suportadas pelo erário estadual razão pela qual não se deve acolhê-la então antes exposto e havendo óbice de ordem financeira e orçamentária manifesto no âmbito dessa comissão de finanças tributação pela inadmissibilidade do procedimento da tramitação processual do projeto de lei 0027.1 2021 tal como definida no despacho inicial do primeiro secretário esse é o meu voto senhor presidente deputada Marlene Fengler faz apresenta o parecer sobre o projeto de lei 0027 2021 de autoria da deputada Paulinha que cria o banco de dados de reconhecimento facial e digital para a prevenção ao desaparecimento de crianças e adolescentes e adota outras providências parecer muito bem feito consistente e eu coloco em discussão esse parecer pela inadmissibilidade da matéria não havendo quem queira discutir coloco em deliberação quem concorda com o parecer permaneça como está quem discorda se manifeste aprovado o parecer então por unanimidade lembrando deputada Marlene que este teor apresentado aqui pela deputada Paulinha pode ser discutido no governo e essa matéria pode vir enquanto projeto do executivo aí de fato supre o vício formal apresentado por vossa excelência com certeza concordo presidente além do que o próprio IGP diz que já existe um programa e que uma vez adequado ele pode fazer ou tem o mesmo papel ou a mesma função ok então nós temos o deputado sargento Lima que na troca de presidentes né ele ficou não na sequência então eu eu quero solicitar o deputado Lima em função de que o PL 336 de 2020 tem a relatoria e teve toda aquela aquela dúvida e confusão né com relação ao deputado Silvio e que ele não se faz mais presente que a gente possa pautar na próxima quarta-feira eu ia solicitar justamente isso para a senhora não seria honroso da minha parte tendo em vista que meu voto visto é contrário né ao do relator então espero ele estar na presença do deputado Silvio Drevich obrigado ok acredito que é sensato então desta forma eu agradeço a presença de todos os deputados todos os que nos acompanham encerro a presente reunião